Fala rapaziada do Cantileiro na Ara e hoje eu vou trazer uma rápida resenha daquilo que acontece comigo, como prevalece o ditado, caiu do homem levantar de Deus, mas tem hora que não tem como segurar a caída não, então vários artistas tomando seus tongos, já tomei também, dançando com um, dançando com o outro, fio, água no chão do palco, inúmeras coisas você vê capote, bonito, daquele jeito não, o que ela fala é parto a mil daqui, vamos ver aqui, de artista nominado do Brasil, de fora, todo mundo caindo, tomando seus tongos, vamos ver realmente se dá para segurar o tombo nessa hora, quero ver você metendo dança aí, alguém bebe no ar, cospe do lado assim, não vai, quero ver, mas tem gente que caiu aqui de maduro mesmo, vamos ver aqui, se liga aqui, aproveitando para dizer que o que eu mais quero é que dê sempre certo, tudo para todo mundo no palco, como eu dependo também do palco, dos trios, dos shows a parte, mas tem hora que parece que tem banana no palco, ou a gente cai em capote de beijo também, ou a gente não se liga, escorrega, viaja aqui, quantos capotes? primeiro era a Rihanna, começando, travou o pé, travou o pé ali, não foi? tá ali, mete dança lá, escorregando, tá vendo? que escorrega, também acontece ali na grande, grande só teu nome, aí também escorregou também, acho que os escorrega, os piores, aí vai assim, saudoso do Caetano Veloso, infelizmente, nesse é o adeus do Calorion, ô Jesus, que picado, hein, se liga, morreu, é, e eu sei, não é qualquer um, é qualquer um, pai, que cai, assim, zé, 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 ó, ó, tá vendo? o meu seu capotinho, hein, já caiu muito também, porque nunca foi gravado, hein, Sérgio Ritz, esse acidente foi grave, ó, chegado nos braços, ó, chegado nos braços, ó, o susto foi grande, hein, é um picado, pensando que é, tá pensando que, tá pensando nas vezes que você cantou, só vale de chegar lá, cantar, ê, tudo maravilhoso, fogos, camarim, fãs, hum, o interagem no palco, negão, é uma das coisas que você mais tem que prestar atenção, senão você capota, e tudo aquilo que você acha que era bonito, que era maravilhoso, vai por água abaixo, passa vergonha, e o show pode ser, pode estar maravilhoso, pode ser maravilhoso depois do tombo, não adianta, não dá mais jeito, então, esqueça tudo, vamos ver, continuar aqui, capotou nele, sério, sem ver, ó, tá comendo água, não, tá mamando aí, né, misturou samba com, com, indo lá com rock, que diabo que ela faz lá, mas, seca, para desgrama, uma molecanta, capotou, se eu tô cansado demais, capotou, aí, vai para a gente crescer, business free, quando ele não sabe falar inglês, fala assim, rapaz, capotou, aí foi safado, aí foi safado, vamos ver, vamos voltar para ver, isso aí foi o quê? é o safado, safado, essa mulher é uma máquina, de todas as formas, agora, filha e cirrus, capotou também, essa vai quase para a cara do chão, ó, quase para a cara do chão, aí, Emily, aí, 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 por querer fazer demais, capotou legal aí, já, aí, vai sangar, não, vai te infostando, sai, sai, virou, o Emily, Selena Gomes, esqueceu do papo, filho, vai pulando, vai pulando, caiu, vai vir, vai ver, a cara é aquela, o óculos, olha lá, mas, olha, mas, está com as pernas fracas, é? Está com as pernas fracas, não é possível, não é esse, não, 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 é mais forte, as pernas fracas, olha, que maria, virou, ah, para ver, ela desfaçou, ela já caiu assim, já, os dois fatos não passam, os caras estavam levantando, ela é tipo Titanic, olha que malandra, olha que malandra, olha que eu estou aqui, eu estou aqui, não estou vendo que nada, que passo é esse aqui, sai todo mundo torto, olha, e levantando um peso da praia, se continua bonita, agora, a Demi Gová, eita desgrava, o Tupuco para a chapa, beijar o negão, rapaz, olha para lá, puh, só que é bem doidente, você viu ele falar, ela falando, levantando, disse que é bem doidente, olha lá, complicadão, Léo, eita, Léo, vixe, derrubou o que está aí, está aqui, vai pensando que o papo, não vai entrar, é para sacudir, sacudiu no chão, madonna, essa de madonna, não, essa de madonna, é realmente, da chegada da live, eu que sou cantor, eu já passei essas coisas, o cara acha que ele, ele pensa que ele é um homem, ele vai puxar o pé das pessoas, ele segura a sua casa, e quando era a boca de sino, aquele negócio grandão, meu Deus, você lembra quando era a boca de sino, não lembra, não lembra, não lembra, cala consciência, então, você lembra, puxaram, pela capa da roupa da mulher, que sacanagem, isso é fã, fã do demônio, olha para lá, ah, não, 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 meu Deus, eu metendo a porra, nos fãs da mulher, os dançarinos dela, se pegaram lá, e a, a bata dela, sei lá, a capa pegou, não pegue algum deles, e ela é, perfeccionista de Michael Jackson, imagina, todas as lixas, imagina, acho que não é isso, porra, uuuuh, uuuuh, de verdade, não é, opa, o que é, 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 é, aquela velha da rapada, que merece aquelas rodinhas, uuuuh, 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 ai Deus, não, Cris Martins, uuuuh, é, mentira, isso aí merece, calma, 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 não, 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 isso merece, calma, de todos, Cris Martins, tá com o meu, o meu voto de melhor, o cara conseguiu, da cabriola, estrelinha, capotada, pra trás, já pegou o microfone, caindo com o violão, você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein doido, não é digno de voltar ali, não, digno, negão, rapaz, olha, esse aí, superbeal, viva mais o seu, bem linda, eu vou trazer aqui no canal, para que vocês curtirem, invasão de fãs de palco, camarim, em sprint, em ônibus, na casa, no quarto do hotel, eu lembro que Leonardo, se for Leonardo, falou que um dia, ele chegou em um hotel, ou foi de ursinho, eu não sei, em um hotel, e tinha, vai ver que nenhum dos dois, mas, eu sei que foi um cantor, de samba, falou que, samba, becilas, um cantor brasileiro, disse, que quando chegou no quarto, atrás da cozinha, não tinha uma fã lá, e ela era toda pelada, estava aí, aí sabe qual foi a minha pergunta na hora? Quem era essa fã? Como era essa fã? Que imaginam? O cara botava fora, ele estava no mínimo, casado, né? Ou, realmente, é gay, vamos lá, velhinho ali, velhinho ali, falei, pô, garra da minha fã, vou trazer essa, essa premissa de fã, a pessoa gostou do fluido pra baixo, de fãs que, aí derrubar também, porque a roupa, às vezes, as roupas, são muito, trabalhando o corpo, não tem mobilidade, tão fácil assim, não tem vida, 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 Luc Maria, caputou, e aí, caputou, Joelma, Joelma, tem várias, trouxeram uma premissa aqui, só a Joelma, e ela dá risada, sempre, sempre, com esse humor maravilhoso, esse profissionalismo, fora, Vanessa da Mata, aí não, meu filho, meu Deus, eu acho que um fã, foi entrar pra abraçar ela, o segurança veio tão rápido, que acabou, é meu derrubando, então veio pra ajudar, foi juntar, foi pra dar problema, meu Deus, meu sopapo, aquele, aquele, o Rogério, o Flau, o Flauzinho, como foi, ou a bola entrou, e aí, pronto, me saiu tudo bonitinho, me segui, toma no chão, eu acho que você vai ganhar, você vai ganhar pra outra que passou aí, não é possível não, que mortal de otário da porra, viu aí, não é não, rapaz, que mortal é esse aí, o que você foi tentar fazer aí, foi pra frente, e foi pro lado, e foi tentar, e costa no chão, e a galera, e a galera, e deu em que, e ele que tomou o tombaço, veio, capotou, opa, ó, como é que o cara, quer dar um mortal, num, 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 não ensaiou antes, não treinou antes, porra, ah, ele ficou feião aí, e passa pro lado, passa pro outro, bota a mão, que agora eu vou me jogar de costas, rapaz, você é doido, qual foi ele, Maria Leal, aí eu tomei isso, Olha o tamanho da perna também Olha também Olha o tamanho da perna da mulher Olha a perna com o degrau Maravilha Nossa sofrência Meu Deus Complicou Sarrou muito Sarrou Totalmente no sofrimento É por isso que caiu E é isso Se você tiver um comentário Se você tiver algum Aqui que você viu cair Viu tomado Deixe aqui também Deixe, deixe Se inscreva no canal Não se esqueça Não deixe os comentários Deixem o comentário 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 É o nome de Deus 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 A majestade Onde? 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 Obrigado.